Eu queria lembrar a você que está nos ouvindo nesse momento, que nossa proposta de governo incluía outras grandes obras também, além da continuidade do novo centro. Aquele viaduto entre a Avenida Morangueira e a Colombo é muito importante para que a cidade possa crescer na região norte. Muitos bairros que hoje têm uma dificuldade enorme de poder fazer essa travessia, porque os engarrafamentos ali são quilométricos, em função da dificuldade de passar de um lado para o outro da cidade. Isso é uma grande obra que vai ser feita na nossa administração. E o prolongamento da Avenida Brasil, chegando até a Avenida Ivaí, lá em Paissandu, é uma outra via moderna, nova, alternativa, para que as pessoas de Paissandu e de Maringá não tenham que ir pela rodovia, também serão a obra do nosso governo. Temos como viabilizar isso, já temos um projeto totalmente desenhado para isso. Vamos ter uma administração de novo centro, mas de muito mais... Isso é compromisso. E se a gente fala, a gente fala. A gente fala.